Música Era o miúdo que estava à janela Quando eu lá passava e dava uma pisca dela Ele me olhava e eu olhava para ele Quando ele me dava essa mesma pisca dela Era o dez e meia e eu passei à rua Ele quando me chamou e me convidou Fomos passear até ao jardim Quando me contou que gostava de mim Era o miúdo, o miúdo que estava sempre à janela Era o miúdo, o miúdo que estava sempre à janela Era o miúdo, o miúdo que estava sempre à janela Quando eu lá passava e dava uma pisca dela Ele me olhava e me olhava para ele Quando ele me dava essa mesma pisca dela Era o miúdo, o miúdo que estava sempre à janela Ele quando me contou que gostava de mim Era o miúdo, o miúdo que estava sempre à janela Era o miúdo, o miúdo que estava sempre à janela Era o miúdo, o miúdo que estava sempre à janela Era o miúdo que estava sempre à janela